Oi, pessoal! Olha a gente aqui com o nosso quadro que fez o maior sucesso, o Pode Amar. E dessa vez, a gente está dentro do estúdio de podcast da PB Kids, a nossa querida apoiadora do Amar. A nossa conversa de hoje é sobre como manter a saúde mental das mães durante os processos mais difíceis da maternidade. Como a gente entende que a maternidade não é um comercial de margarina? Como a gente dribla a privação de sono, a falta da produção de leite materno, os choros incontroláveis dos bebês, as mudanças do corpo e a gente ainda mantém a mente sã. Muitas vezes é difícil para as mulheres lidarem com essas e outras frustrações que caminham junto com a maternidade. Por isso, o Amar, junto com a PB Kids, acreditam que é muito importante darmos a devida atenção ao nosso emocional nesse período de tanta mudança. Para falar desse assunto tão pertinente e corriqueiro para muitas de nós, vamos conversar hoje com a doutora Alessandra Raskowski, que é endocrinologista e especialista em corpo e mente, e com a Renata Ricardo Ramalho, mãe de dois filhos que passou pela terrível depressão pós-parto. Meninas, primeiro, obrigada por terem vindo aqui. Obrigada mesmo, uma delícia ter vocês. Tenho certeza que a gente vai trazer muita informação e conteúdo muito relevante para muitas mães ou tentantes ou futuras mães ou já mães de crianças grandes, que já é meu caso, o caso da Lê. Renata, eu vou começar com você, tá? Você é mãe da Isabela, de cinco anos, e do Rafael, de dois. Isso. Na tua primeira gravidez, você nunca imaginou que a maternidade pudesse te causar tantas e inúmeras frustrações, certo? Pelo contrário, na minha primeira gravidez, eu imaginei que a maternidade seria um comercial de margarina, como você falou. Eu imaginei que tudo seria tranquilo, que a minha vida ia voltar ao normal, nem ia mudar. Assim, que a Isabela, um bebê, ia ser calmo, tranquilo, ia dormir, eu ia amamentar. Enquanto ela dormisse, eu ia poder até trabalhar um pouco. Enquanto ela dormisse, eu poderia ir na academia e voltar. Então, assim, na minha cabeça, a minha rotina ia estar inalterada. Que a Isabela nascendo, ia ser um bebê na minha casa, mas que eu ia conseguir cuidar tranquilamente e que a minha vida não ia mudar, assim. Renata, você chegou a ficar várias noites sem dormir, depois que você chegou da maternidade. A gente sabe que a privação de sono é uma coisa que pode levar à loucura mesmo. Quando foi isso? Hoje, eu vejo que eu ter ficado noites e noites em claro foi uma questão de ansiedade e preocupação excessiva. Porque a Isabela dormia algumas horas, estendia quatro, cinco horas. Eu poderia estar dormindo naquelas horas. Meu marido conseguia dormir, mas eu não conseguia desligar. Então, eu vejo hoje, com, claro, assessoria médica e terapia, eu vejo que eu liguei um estado de alerta que o meu corpo não se permitia desligar. Que coisa. De preocupação e de proteção. Se o bebê está respirando, se o bebê está dormindo. Eu olhava a câmera, né? A Vitória hoje vai fazer três, mas eu olhava e eu punho o dedo. Minhas amigas falavam, você não vai fazer isso, né? Você vai ser uma mãe, mas eu punho o dedo para ver se estava saindo ar do nariz, gente. Mas isso é um dos sintomas e que muitas vezes as pessoas não se dão conta. Então, essa preocupação excessiva, esse medo de que vai acontecer alguma coisa, não tem nada a ver com você não poder dormir, que é isso que você está falando. Você podia deitar e dormir, que, aliás, é uma recomendação super importante. Não, você sabe que fala uma coisa assim, que a mãe esperta dorme quando o bebê dorme. Exatamente. Dura a controlar a mente, vocês que não são mães ainda. Assim, o bebê tirou aquele cochilo, dá umas quatro da tarde, você tem que dormir. Quem disse que você consegue? Renata, quando você começou a passar por toda essa crise de ansiedade, não consegui dormir, tua família acendeu um alerta ali, viu que você precisava de ajuda profissional. Daí foi assim que você chegou na nossa maravilhosa doutora Lê. Como é que foi esse processo? Até com o bebê recém-nascido, entender que você precisava de ajuda profissional. Foi difícil aceitar, porque, principalmente, pré-pandemia, a questão da saúde emocional era muito... Tá bom. Não tá bom. Então, minha mãe falava, você não tá legal, vamos procurar ajuda. Meu marido falava, você não tá bem. E eu falava, não, eu tô ótima. Eu tive um bebê saudável, eu estou em casa, eu tive o parto que eu queria, tá tudo bem. Só que eu não conseguia dormir, tinha ansiedade, tinha dor de barriga, depressão. Tinha taquicardia. Todos os sinais de uma ansiedade, de uma crise. E aí, a minha mãe virou pra mim e falou assim, vamos conversar com a doutora Lê, que é a nossa médica de confiança, porque ela precisa orientar. E aí, a Lê falou, não, você precisa de um tratamento psiquiátrico, a gente precisa entrar com alguma medicação. A princípio, foi um baque. Porque, na minha cabeça, eu não tava maluca. E tratamento psiquiátrico era pra maluco. Olha que tá bom, gente. Era pra maluco. E nos dias de hoje, né? Que já não devia ser assim. O mundo é dividido em duas pessoas, as que fazem terapia e se tratam, e as que não fazem, né, a Lê? A Lê, assim como a Renata, eu acho que você deve ter muitas pacientes que passaram pela depressão pós-parto, que muita gente fala que é mãe, né? Que não é nada. E é uma coisa muito séria. A gente escuta até histórias de mães que rejeitaram os filhos, que não... Quantas mães já foram no programa que falam que não conseguiam tocar no filho, não conseguiam amamentar. A Lê, como é que a depressão pós-parto pode ser diagnosticada? E quais os tratamentos recomendados pra esse distúrbio emocional que é tão sério e tem acometido tanta gente, ainda mais pós-pandemia? Eu acho que a gente precisa definir alguns conceitos primeiro, né? Então, primeiro, o que é o puerpério? O puerpério é o prazo de 40 dias depois que a mulher teve o bebê. E o que acontece? Tem várias mudanças hormonais nesse período. E aí a gente pode até explicar, a mais impactante de todas, o que que é? Quando eu tenho progesterona estável a gestação inteira, é até protetor pro humor da mulher. A natureza é muito sábia, né? Então, mulheres que têm depressão, às vezes falam, nossa, durante a gravidez, eu fiquei muito melhor do que jamais eu fiquei na vida. Com o cabelo, fiquei feliz, a unha ficou forte, tudo bem que muitas falam que ficaram choronas, né? Mais sensíveis, mas é diferente de uma depressão. E o que acaba acontecendo é que a hora que sai a placenta, você cai 400 vezes a produção de progesterona. 400? Só um disclaimer aqui, depois eu queria que você falasse da progesterona, que é o hormônio, porque agora que eu estou entrando na menopausa, que esse é outro tabu que também nós vamos falar, a progesterona rege a mulher, né? A vida toda, praticamente. Todos os hormônios. Eu falo que a gente é uma grande química, né? Uma alquimia. Então, a mulher tem, basicamente, estrógeno. E o estrógeno é o hormônio da mulher que tem brilho, que tem vício. É logo depois da menstruação. Onde compra o estrógeno? A gente botou 100. Tá foda essa falta de estrógeno. Sabe qual é a grande injustiça? O problema não é comprar o estrógeno, porque a gente até compra na reposição hormonal. Só que o problema é que o corpo de cada mulher tem níveis hormonais de estrógeno, progesterona e testosterona, que vão interagir com o que você também comprou na farmácia. E aí, o grande ponto é, quando você tem, por exemplo, vamos pensar qual é um dos fatores de risco de depressão pós-parto? Mulheres com TPM. E isso é outro fator de risco para a depressão na menopausa. Por quê? Porque as mulheres são divididas em mulheres que não percebem muito a sensibilidade aos hormônios e as que percebem. Minha tese de doutorado, você sabe bem, né Mari? Foi com TPM grave, disforia pré-menstrual e estudo genético de serotonina. O que a serotonina controla? Então, vamos lá. Quando eu tenho a primeira TPM, quem comanda, não é só cair a progesterona, é a flutuação. Então, de que flutuação que a gente está falando aqui? Não é um pós-parto? Uma flutuação absurda, muito maior. Tem muita produção de leite. Entendeu? Então, os hormônios ficam absolutamente diferentes do que já foram em qualquer fase da vida. A hora que você tem esse down da progesterona, e mesmo na TPM, a variação que é importante. Então, eu tenho estrógeno alto na primeira fase do ciclo menstrual. Então, logo, vamos explicar um pouquinho para os ouvintes o que é um ciclo menstrual rapidamente. Então, menstruou. Isso conta como o primeiro dia do ciclo. Aí, em geral, em torno do décimo quarto dia, a gente vai ter o período ovulatório, que começa a ter picos hormonais. Então, muitas mulheres falam assim, aí é estranho, porque eu tenho TPM, mas eu tenho, acho que começa 15 dias antes. E para algumas mulheres que têm uma TPM muito forte, é isso mesmo. E outras só falam assim, nossa, parecia que eu ia menstruar, eu não menstruei. Aí eu melhoro, e depois, antes de menstruar de novo, eu percebo que meu humor altera, que eu fico maluca, que eu não consigo raciocinar direito, que eu como a casa inteira de doce. E aí, você vai percebendo como essa mulher funciona. Então, a sensibilidade, eu me lembro, logo que eu defendi a tese de doutorado, deu muita matéria em jornal, revista, e eu percebia claramente quando a jornalista não tinha TPM. Ela olhava para mim, ah, o que é isso? Então, conta. Então, você fala, você não tem, né? E aqui é importante a gente entender que todas as mulheres, qualquer coisinha, um sintomazinho, 80% das mulheres têm, pelo menos um ou dois dias. Mas quem tem isso de forma a atrapalhar a vida cotidiana, também merece tratamento. Do mesmo jeito que aqui. Então, primeira dica, tem uma TPM muito forte durante a vida, já fica atenta. Não quer dizer que você vai ter depressão pós-parto, mas você tem uma chance maior. E o outro ponto... Nossa, que interessante essa ligação. Nunca ouvi isso, né? E é muito comum, muito. A gente vê o tempo inteiro. Então, o que confunde muitas vezes, né, Rê, é o blues. O que é o blues? 80% das mulheres, nessa caída da progesterona, elas têm realmente uma tristeza. E elas pensam mesmo, elas contam, ah, é o momento mais feliz da minha vida. Eu queria tanto ter filho, e agora eu não tô tão animada, né? Eu não tenho muita vontade de levar. Só nós três somos mães aqui. Tem uma, duas, três, quatro, cinco que não são. Então, elas não sabem. E aí, primeira coisa, é a culpa que isso dá. Como é que eu não amo o meu filho? Como é que eu não tô feliz? Eu sou saudável, engravidei. E eu tô aqui, eu não consigo dormir, eu só choro. Eu olho o meu bebê, eu não consigo me conectar, eu não quero fazer nada, eu não quero me arrumar, eu tô gorda, eu tô isso, eu tô aquilo, né? Quantas... E isso é muito rápido, né? Então, a gente já percebe, às vezes, que na hora que a mulher tem a alta, ela já dá uns indícios maiores que outras pessoas. Então, quando a gente faz até pesquisa pra entender se as mulheres têm depressão pós-parto, a gente já começa a perguntar, nos primeiros dias de pós-parto, você vê respostas do seguinte tipo, ah, eu fico pensando que vai acontecer alguma coisa muito ruim com o bebê. Ah, eu não vou conseguir cuidar desse bebê. Ai, e se eu fizer mal pra ele? E eu não quero ajuda, porque eu quero controlar tudo, porque eu controlo tudo, mas... Deixa só um disclaimer aqui, que eu preciso falar uma experiência pessoal. Eu nunca contei isso, tá? Entrevista em nenhum lugar nenhum. Como todo mundo sabe, é que eu sou mamãe solo. Eu dei a luz em 2010, gente. Fiquei grávida em 2009, nem se falava disso no Brasil. Nem casais homoafetivos, né? Nunca contei isso antes, mas, Ale, você falou uma coisa tão importante agora que eu acho muito válido falar. Eu comecei a fazer terapia já na gravidez porque eu queria montar uma história de como eu ia contar pra Vicky sobre ela ser filha de um doador de CM internacional. Como é que você conta isso? Com três anos, com cinco anos? Quando a Vitória nasceu, olha que louco, eu tive TPM na minha adolescência, mas eu não tive depressão pós-parto. Eu tive outras questões. Quando a Vitória nasceu, eu chegava na terapia toda semana e falava, tenho certeza que minha filha vai morrer? Que eu vou morrer? Eu acho que vai acontecer. Eu só pensava que ia acontecer alguma coisa horrível com a minha filha, que eu ia deixar ela cair do berço, que ela ia sufocar. Gente, eu entrei numa apiração que eu comecei a pesquisar no Google as doenças síndrome de Hashimoto. Não, na verdade tem a síndrome de morte súbita. Que é real e a gente organiza e aí pronto. Uma mulher que tem depressão pós-parto, fica pira, fica olhando em 5, 5 segundos. A gente, em vez de só olhar para o bom, por isso que não dá para romantizar só a maternidade. Puta, maravilhoso, engravidei, tantas tentantes que não conseguem. Eu realizei um sonho, cara. Eu fiz um... Com um sêmen de doador internacional, eu estava ali com uma filha linda, e eu só pensava que ela ia morrer, e que eu ia morrer. E um dia minha terapeuta virou para mim e falou assim, eu tenho pacientes que vêm aqui, que falam, que sonham e pensam que jogaram o filho da escada, que esganaram o filho, que mataram o filho. Olha que coisa mais louca isso. O que o hormônio... Isso é hormônio, não é, Ale? É o hormônio. Mas é essa flutuação. Então, o que acaba acontecendo? Que é super importante da gente deixar claro que esse puerpério, ele tem para ser chamado só desse blues, ele dura duas semanas. E depois ele passa. Depois é depressão. Entendeu? Então, já é muito aliviador quando você vira para a família e fala, calma, gente. Isso é um blues. Demora duas semanas. Se não passarem duas semanas, aí a família, a própria mulher... Porque nessa hora, o grande desafio, principalmente em primeira gestação, é... Você não sabe nada. Você já não sabe nem trocar fralda mesmo. Então, o que dirá reconhecer que você está deprimindo ali, que você tem outro diagnóstico? E entre os sintomas, o que acaba acontecendo muito? Você tem assim, as mulheres falam, ai, eu vou toda hora, minha memória está péssima. Eu vou toda hora lá, eu vou pegar, o que eu vim fazer aqui? Eu fui pegar o algodão, eu esqueço. Aí eu volto, aí eu fico mais nervosa ainda. Eu guardei o hipoglose na geladeira junto com o meu celular quando eu estava já três semanas de vida. Estava trocando a fralda dela, aí tocou o telefone, era o pediatra, eu fui com o telefone, tirei ela do trocador, fui até a cozinha pegar água, botei o hipoglose no celular na geladeira, fechei a porta, passei o dia procurando meu telefone hipoglose. Tem histórias sensacionais, assim, para a gente olhar, é bom quando passa que a gente olha e dá risada, né? Rê, quando você teve seu segundo filho, você já estava mais forte, vamos dizer assim, equilibrada emocionalmente. Só que mesmo assim, com toda a experiência já adquirida com a sua primeira filha, você passou por um outro momento difícil quando o Rafael tinha um mês e meio e depois quando ele tinha seis meses de vida. O que aconteceu e como é que você driblou essa nova dificuldade, Rê? Então, foram dificuldades que eu não imaginava. Eu estava preparada para uma nova depressão pós-parto, eu estava preparada para cuidados com o recém-nascido, com a minha saúde mental, então eu estava muito atenta. Isso é super importante, porque muda o curso de uma segunda gestação. Com certeza, eu estava muito atenta aos sinais e eu já me tratava, fazia uso da medicação, terapia, então assim, eu estava munida contra uma depressão pós-parto. Só que quando o Rafa tinha um mês e meio, a minha mãe pegou um Covid super forte, ficou mais de 20 dias entubada e ela era o meu pilar de ajuda em casa. Então, era pandemia, a gente não tinha funcionário, o meu marido trabalhava, sempre trabalhou, ele é autônomo, então sempre trabalhou, e aí eu ficava com a minha mãe ajudando e dividindo. E ela pegou um Covid super forte e eu me vi sem a minha mãe, hospitalizada em estado grave, com um recém-nascido de um mês e meio, meu marido fora trabalhando, e eu com a Isabela de três anos e meio no pós-parto. Eu falei, bom, agora eu tenho um problema. E no Covid, que você não poderia trazer outras pessoas para casa, né? E aí foi super difícil porque eu não podia ter depressão naquele momento, assim, eu não podia me dar esse luxo. Eu falei, não, eu estou controlada, estou com a medicação, estou com a terapia, vai dar tudo certo, eu sou o pilar dessa casa agora. Só que aí a minha mãe foi tendo um prognóstico melhor, foi melhorando. Nesse meio tempo, eu consegui uma funcionária para me ajudar em casa, para ela dormir em casa, né? Não podia sair, ficar voltando, então ela ia ficar em casa alguns dias. Então, eu fui me reorganizando e fui percebendo que eu precisava da minha saúde mental forte ali, principalmente naquele momento, porque eu precisava lidar com as questões da minha mãe, da saúde da minha mãe e das crianças. E a minha saúde no pós-parto, né? Total. E aí, quando o Rafa tinha seis meses, a minha mãe foi diagnosticada com leucemia. Então, o que aconteceu? Ela sobreviveu ao COVID, só que aí, nos exames pós-COVID, começaram a mostrar que ela tinha uma produção celular baixa e ela fizeram os exames mais profundos que diagnosticou a leucemia. E aí, foi mais uma, um desafio mental, né? Porque agora, eu realmente teria a minha mãe como uma mãe, uma avó e não como ajuda. Então, assim, eu tirei totalmente a visão da minha mãe como uma ajuda e agora ela era minha mãe, minha avó e eu até precisava ajudá-la. Eu precisava ajudar a minha mãe com as questões dela, mantendo a minha casa organizada, as crianças e a rotina. E como ela ficou? Ela fez o transplante de medula óssea. foi você que cuidou, né? Foi. Uma das minhas tias, nossa tia mais velha, foi a única 100% compatível. Que legal. Foi lindo. Não, e a vida é muito desorganizada, mas organizada, né, gente? Na verdade, ela já estava, já estava acompanhando ela com uma alteração no sangue antes do COVID e quando ela tratou do COVID, as doses de corticoide muito altas acabaram melhorando o... Parecia que remitiu a leucemia. Que ela já tinha. Foi, estava só mascarada, né? E aí veio um tempo depois. Mas, de qualquer modo, eu acho que um ponto importante pra gente falar aqui é o quanto é necessário rede de apoio. Seja da mãe, de amigas, a gravidez em cidades mais de interior, tudo, ela é um evento da comunidade, né? Então, eu acho que isso, a mulher tem sempre que lembrar. Sempre tem uma mulher pra estender a mão pra outra mulher. Eu sei. E realmente, eu acho que... Só que se a mulher, um dos sintomas da depressão pós-parto, qual é? Isolamento. Você não quer conversar disso. Você não quer pedir ajuda. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Então, criem também redes de apoio antes na gestação. A minha rede de apoio veio pós-nascimento da Vitória. eu ganhei amigas que são mães das amigas, que eu não tinha tanto, né? Eu tinha minha irmã, meu cunhado, não tive tanto assim. Eu fui criando uma, né? Quando a Vitória nasceu. Além do acompanhamento médico, de que maneiras as mães podem, não sei se evitar essa depressão pós-parto e um possível burnout? A Renata falou aqui de estar munida, mas é tão avassaladora, a depressão é uma coisa tão química, não sei se existe um pouco evitar. essa eu não sei... Então, ela falou estar munida, porque tudo que a gente conhece, a gente trata mais rápido, a gente lida melhor. Então, mesmo se vier alteração hormonal, você consegue lidar melhor e ser mais preventivo, como tudo na vida e tudo na medicina. O que que eu acho que é importante a gente dizer aqui? A depressão pós-parto, ela comete em torno de 20% das mulheres, não é tão pouco assim. Então, das mulheres que tiveram blues, dos 80% que tiveram blues, 20% desses que tiveram blues vão evoluir com depressão pós-parto. Então, não é algo tão raro que a gente não vai ver. E o que é importante? Eu acho que a gente tem que dar um dado fundamental. Como você falou dos antidepressivos, tudo, ah, eu tenho medo, eu não sou louca, vai passar. 50%, 60% das mulheres em um ano vão ter melhora do quadro, tá? Independente de tomar medicação. Só que, o que que aconteceu com essa criança nesse ano? Então, é muito importante porque a formação de afetividade de uma criança, o quanto a mãe trocando uma fralda e falando, ai, que xixizão, ai, como você é linda, tudo, isso é interação, isso é estímulo para o cérebro desse bebê. Isso é estímulo para o que ele vai ser. Tudo é lindo, tudo é beijado, olha que criança estimulada ela foi, mas é isso mesmo. Porque a mãe que não tem para dar, a mãe que está sem força, sem serotonina, não consegue. É aquilo que eu te falo, que quantas mães, Malu, não vieram no programa e falaram, não conseguiam encostar no meu filho, não conseguiam trocar a fralda, não conseguiam interagir, só fui gostar do meu filho depois. Nossa, a gente já ouviu tanto isso. E alguém precisa fazer esse papel, entendeu? Então, isso é importante também. E ai, o que é importante de dizer muito aqui, quando você fala em tratamento, é, terapia é importante, todo o manejo da organização da casa é importante, porque essa mãe que não dormia, ela precisa deitar para dormir a hora que o bebê está dormindo, né? E isso passa muitas vezes por medicação. E quanto mais precocemente você conseguir entender isso e tratar, melhor. Ai, eu queria fazer uma parte aqui que eu acho que é um, é muita, muito importante informar as mulheres que escutam a gente. Há anos atrás, eu tenho praticamente 30 anos de formada e no começo eu via muito no hospital das clínicas, a mulher saía do hospital, da maternidade e já, ai, para aumentar seu leite, toma esse remedinho aqui, tá? Isso, principalmente para uma mulher que não tem tanta ajuda, ela precisa ter leite, né? Então, o ecolide, que é o remédio, nome comercial, não estou fazendo nenhuma coisa aqui com ele, mas só tem ele de nome comercial, que é a superida, esse é o sal que tem no remédio. Ele é um remédio que é um bloqueador de dopamina, que é um neurotransmissor que também te dá motivação, né? Mas é um remédio usado também como antipsicótico. Então, quando uma mulher recebe esse remédio, ela estimula a prolactina e aumenta o leite, sim. Só que, para algumas mulheres, ela tem um efeito colateral importante de inquietação e mais agitação. Então, quando a Renata fala, eu fiquei todo esse tempo sem dormir, ela não vai lembrar, mas foi quando a gente se tocou que o, não sei se foi o gineco ou o pediatra, foi o obstetra, foi o obstetra, deu a medicação para ela, para aumentar o leite. Entendeu? você ficou super excitada, né? Então, o que acontece? Essa é uma medicação que em raros casos pode ser usada, mas ela é proscrita para ser usada levianamente. Tá. Tá? E outra coisa que também é a preocupação das mães, quando a gente fala em tratar com antidepressivo, ai, mas vai passar para o bebê, né? Vai passar pelo leite. É importante, tem remédios e remédios, e por isso você precisa estar na mão de um psiquiatra, de um médico muito responsável, né? Além de todas essas dicas que você acabou de dar, é muito importante que a família também tente, na medida do possível, ter uma rotina leve, como você disse. Além dos pais, é muito importante que os nossos filhos também tenham uma saúde mental equilibrada, para melhor a harmonia da casa. Pediatras receitam brincadeiras diárias como remédio para a saúde mental das crianças. na PB Kids, vocês encontram diversos produtos que podem ajudar as famílias nesse processo. Inclusive, gente, a gente já gravou vários vlogs com especialistas, tá? Então, só vocês olharem ali na playlist do canal, a gente teve um conteúdo tão rico aqui de pedagogas, psicólogas, dando essas dicas de como o brinquedo pode ajudar na atenção, no foco. Então, não deixem de assistir porque é um conteúdo imperdível. principalmente os brinquedos musicais nessa fase também, porque eles acabam ajudando a mãe a acalmar, né? E o bebê. Então, isso é uma coisa que a gente pede muito. Tenta cantar, remete serotonina, você libera com... Se você pegar uma fotografia de um momento muito, muito legal, você já manda serotonina para o cérebro. Então, se você cantar uma música que na sua infância era legal, que te dava mais calma... As músicas que a gente inventa, quando eu fui a ninar a Vitória, que é o tal do ninar, você bota no berço e parece que o berço tem um espinho. Você era só botar no berço, mas aí eu ninava, dava aquele tapinha... Principalmente quem nina muito, né? Eu fazia aquele... Fazia aquele... Aquela... No bumbumzinho, né? Aí eu inventava umas músicas. Ah, mamãe te ama, você é mais linda, eu amo você. Inventava, na hora que eu botava no berço, botava o repertório musical, né? Eu costumo dizer, meninas, que a maternidade é a profissão não remunerada mais difícil, trabalhosa e prazerosa da vida de uma mulher. A moral da história aqui, gente, é o seguinte, saúde mental é coisa muito séria. Acho que nunca falou-se tanto nisso e nunca deu... A gente teve tanta atenção, né, pra isso como pós-pandemia, porque rede social, matérias em jornal, em TV, a gente fala muito disso. Quantos artistas, cantores, a gente não viu cancelando turnês pra cuidar da saúde... Se você falasse nisso há cinco anos atrás, a gente falou, não, isso é frescura, né? E vão falar pra gente que é frescura, mas... A gente se fala. Eu falo é. Esse é o grande ponto também. Reconhecer e aceitar. Reconhecer e aceitar. Então, assim, só quem é mãe sabe o quanto tudo isso mexe com a gente, né? Por tudo que a Ale falou, mãe tranquila, bebê tranquilo, ambiente bom, casa boa. Por isso, se você estiver assistindo a gente, tiver algum dos sintomas que já falamos aqui anteriormente, não deixa de procurar ajuda médica, claro que ajuda profissional, médica, a gente vai tentar deixar aqui, eu sempre peço pra colocar em GC aqui, ajudas gratuitas. Tem alguns laboratórios, eu sei, a gente sabe que é escasso, mas acho que no HC, tem muitos lugares que você pode procurar. Eu sei que falta muito ainda pra gente conseguir ter isso gratuitamente no Brasil. a gente já falou muitas vezes de depressão, de suicídio no programa, isso é muito sério. A maternidade deve e pode ser prazerosa, desde que você esteja bem amparada psicologicamente. Como não podia deixar de ser, somos muito mimadas aqui pela PB Kids, que é uma loja maravilhosa, incentiva o brincar. Esse é um presente aqui pros teus filhos. Ah, que caro. Esse é pros meninos da Ale, que são quase meus filhos. É. Vocês são muito grandes e altos. Enfim, vamos destacar aí a importância do brincar, né, gente? Então, espero que vocês gostem. Ah, super obrigada. Alê, pra gente finalizar esse papo tão rico, esse conteúdo tão importante, né, se você pudesse dar dicas pras mães conseguirem levar todo esse processo de uma maneira mais leve. Eu acho que o principal é rede de apoio nesse momento. E outra coisa é fazer coisas que já te fizeram feliz. A gente tem essas memórias. Uma delas é brincar, de fato. E trazer um movimento pra casa. Porque a mulher acaba ficando muito o bebê troca a fralda, o bebê troca a fralda. É, rotina. Então, põe coisa diferente na rotina. Eu lembro que no meu primeiro filho eu cantava a música da Dona Aranha e ficava pulando. Às vezes entrava gente no quarto e falava o que você tá fazendo. Falei, eu tô me divertindo com ele. Porque é uma fase difícil. Porque, de fato, por mim, eu tinha dez filhos, mas todos chegariam com seis meses de idade. Porque não é. Apesar da gente saber que é uma fase de construção de afetividade, é uma fase difícil. Muito. Né? Então, eu acho que a palavra é leveza, é criatividade, é não deixar babás eletrônicas o dia inteiro ligada. Isso faz uma diferença absurda, porque muita mãe, principalmente as que tem que cuidar do bebê sozinha, deixam a babá eletrônica o dia inteiro. Aquele choro do neném, aquele grito, ele é elevado à décima potência e você fica com aquilo o tempo inteiro nos ouvidos. Então, eu acho que procure coisas pra te ajudar a relaxar. Não adianta, né, má, gente, virar e falar assim, ai, vai dar uma treinadinha, dar uma meditada. Porque não tem condições muitas vezes mesmo e muito menos se a mãe estiver com depressão. Então, eu acho que traz coisas que te fazem feliz, que te dão leveza e que te ajudam a liberar a sua própria serotonina. E eu queria agradecer os brinquedos, pode? Lógico, mas calma que o que não acabou. Ô, e você? Se você pudesse dar um recado, uma dica pras mães que passaram pela mesma situação que você ou estão passando, né? Eu acho que começa na gestação. Então, assim, eu idealizei demais. Eu tinha expectativas altíssimas. Então, todo mundo que vai te falar é lindo, é maravilhoso, é legal, é bonito, é, porém, é muito trabalhoso, a sua vida vai mudar completamente, o seu corpo muda, a rotina da sua casa muda, tem ajuda. Então, eu acho que realismo. A dica que eu sempre dou pras minhas amigas depois de tudo que aconteceu comigo é, olha, é legal, é bonito, porém, é muito difícil, a sua vida vai mudar muito e aceite a ajuda. Se a sua mãe morar perto, sua sogra, sua tia, qualquer pessoa que seja, tenha uma rede de apoio, que é o que a Ale falou, é importantíssimo. Você não vai salvar o mundo sozinha, que é o que eu imaginava que ia acontecer. Antes da gente encerrar, quero falar uma coisa muito legal que o meu querido, meu querido pediatra, não, pediatra da minha filha, Cláudio Lê, que já veio no programa, uma vez ele me falou uma coisa muito legal e eu falo isso para todas as minhas amigas, não importa se o seu filho está na primeira infância, se ele é um bebê, se já tem, se está ali brincando da comidinha imaginária ou se já é um adolescente. Aquele momento que você está com o seu filho, você pode ser uma mãe que trabalha fora 12 horas por dia, pegou transporte, está ali ralando, tem que fazer o jantar, seja uns 5 minutos ou 40, aquele momento que você está com o seu filho fazendo alguma atividade, dê atenção plena, não é deixar o celular no silencioso virado para cima, tire o telefone, mantenha a atenção plena, foque nesses momentos maravilhosos da imaginação, a PB Kids tem tantos brinquedos, tem aquela cozinha imaginária, tem as pelúcias, então, essa conexão é o que vai valer para a vida. Então, antes da gente encerrar, queria agradecer, a Lê vai deixar um exercício fácil e rápido para você que está ouvindo a gente do carro, está vendo a gente de casa, de respiração, para a gente respira, não pira. Então, todo mundo aqui, convido todo mundo aqui na gravação para fazer, você que está assistindo, ouvindo a gente a Lê, aquele SOS de tensão, o bebê está chorando muito, você não sabe o que fazer, você não dormiu, você está com problema no trabalho, você precisa voltar para casa para amamentar, qual é aquele SOS da respiração de emergência que pode ajudar a gente? Eu sou super conectada com isso, com exercícios respiratórios e meditação, e vocês podem imaginar o quanto eu perturbei meus filhos para fazerem meditação quando eles eram bem menores. Então, eu vou ensinar aqui o exercício que foi o único que eles aderiram depois de eu ter ensinado vários. Então, na Índia, uma vez eu estive lá no hospital trabalhando e eles usam uma respiração da abelhinha, se depois as pessoas quiserem colocar na internet, tem vários tutoriais. E como que é? Você se conecta através dos sentidos, então, tem gente que vai estar só escutando, tem gente que não vai estar nos vendo, mas você coloca os dedos em contato com os cinco sentidos para fechar um pouquinho os seus olhos. Fica sentadinha numa posição ereta, não adianta se jogar na cadeira, né? E vamos inspirar enchendo o abdômen de ar em no mínimo quatro tempos e depois a gente expira fazendo o som da abelhinha. Vocês vão ver que esse exercício respiratório ele te dá um isolamento e uma vibração bem gostosa na cabeça também. Ó, vamos lá. Um, dois, três, quatro, inspira e solta o ar. Muito bem, isso que a Má fez é bem legal, que é cumprido. Então, normalmente, a inspiração ela é em quatro tempos. Se você não está muito acostumado, está tão ansiosa que você nem consegue respirar uma vez, você vai se propondo a exercitar isso. Quatro, em tempos, expira e em quatro tempos você expira. Quando a ansiedade é muito alta, você pode assoprar o ar com a boca aberta também. Então, não tem que ficar brigando, ah, eu estou fazendo certo, não tem certo ou errado, gente. Respirar, todo mundo sabe. E aproveita, olha para o bebê, porque o bebê tem a respiração mais perfeita do mundo. Ele inspira enchendo a barriguinha de ar e ele expira colocando o umbigo nas costas. Porque ele não tem a ansiedade que a gente tem. mal sabendo. Então, eu acho que essa é a dica e eu agradeço o Banco Imobiliário. A gente joga muito em casa até hoje. Eu tenho filhos de 12, 13, 14 e 16 anos. E é um jeito também no mundo de hoje de tirá-los do eletrônico. Então, eu acho que é muito, muito importante. Até para o adulto mesmo. porque você consegue sair um pouco do eletrônico, voltar para a vida real. Quantas vezes a gente já não brincou? Ah, vamos adivinhar o filme que eu estou representando. Total, total. E você estimula conexões cerebrais de outra monta quando você tem essa relação. O conteúdo, muito obrigada. A gente vai deixar o arroba da Lê aqui. A Lê tem um projeto muito lindo que se chama Cérebro em Ação. Tem muita coisa lá no Instagram dela. Rebrigada. Que bom que ficou tudo bem com a sua mãe, com você e seus filhos. agradecer os sinais felizes. A PB Kids tem muitos, muitos jogos de tabuleiro. Aqui a Vicky já joga e ganhou todos. É muito, pode parecer até, ah, está falando. É muito importante essa conexão, estimular a imaginação. A gente sair. E estar junto, jogando junto, não é para dar o brinquedo e falar tchau. Ligar o celular e jogar junto. Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, meninas. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, tá? Que bom ver você dando só o depoimento. Até o próximo programa, gente. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho